A cerimônia de transmissão de cargo do Ministério da Defesa foi realizada hoje. O ministro Aldo Rebelo saiu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para assumir a defesa. O novo ministro falou sobre o compromisso à frente da pasta. O meu compromisso é o compromisso com o país, com instituições que são instituições nacionais que consagraram a sua existência no fundamental e naquilo que tem de mais permanente a defender a soberania do país, a construir a independência do Brasil. E é com esse compromisso que eu assumo o Ministério da Defesa. Não tenho outra finalidade a não ser servir ao Brasil via a função que me foi confiada pela Presidente da República.